Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Leap Rock trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu refiz um tutorial que é chamado Reverso, existem várias formas de você utilizar essa técnica e eu vou mostrar em prática pra vocês como que vai funcionar, tá bom? Lembrando que essa técnica é mais fácil de fazer no console pelo fato de não ter lag, não ter atraso igual tem online, dá pra fazer online também. Nas versões mais indicadas é o Ultimate Mortal Kombat 3 Arcade e as versões do Mortal Kombat Trilogy, sendo elas de 64, Playstation e a de Super Nintendo, na minha opinião é a mais difícil de fazer, mas é possível também. Com treino você consegue fazer qualquer coisa. Então bora lá pro tutorial, valeu pessoal, fui! Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui na primeira parte do vídeo, tá bom? Primeiramente se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Bom, eu vou mostrar aqui os primeiros passos pra fazer o Reverso, beleza? Eu escolhi o personagem Scorpion, porque ele é um dos personagens mais complexos na minha opinião, que são os ninjas, como o Hermec e o Mismore, que fica mais fácil de mostrar isso a vocês, tá? Mas ele também funciona contra os personagens, Nightwolf também é um bom exemplo de mandar reverso aí, bacana, tá? E lembrando, quem você tá jogando contra, igual se for, tá jogando contra robôs, contra cabal, contra o Jax, por ser um personagem mais alto, ele fica mais fácil de acertar, entendeu? Mas tem personagens que é mais difícil você fazer isso daí. Mas dependendo da forma que você faz, eu vou mostrar vários jeitos depois de você fazer o Reverso, ele funciona muito bem, beleza? Só precisa de treino. Então vamos lá, primeiro passo é você segurar o frente, apertar o cima com o soco, no momento que você aperta o cima, junto com o soco, tá? Pode ser soco alto ou soco baixo. Vou dar um exemplo aqui, ó, segurando o frente, aperta o cima com o soco, só que você tem que fazer pra pegar no seu adversário. Então vai depender muito da distância, muito do tempo que você faz, do tempo, tá? Olha só, igual aqui, ó, eu tô procurando fazer mais distante, ah, se eu quero acertar mais distante nele, ele acerta, mais próximo. Isso é tudo questão de tempo, né? E do seu costume e do treino também que você tá fazendo aí, beleza? E agora se eu quiser acrescentar com a corrida, é a mesma coisa, eu vou segurar a frente com corrida, vou apertar o cima com o soco, né? Nesse caso aqui, ó, vou fazer de novo, olha lá, mais próximo, mas se eu quiser fazer longe também, ele pega. Com a corrida, ele fica mais fácil de pegar, né? Eu mostrei andando pra vocês treinar primeiro assim, pra depois tentar em movimento. E lembrando, foi assim que eu aprendi, tá? Com os bonecos parados, depois com o tempo você vai conseguir fazer isso durante a luta, né? Que é mais difícil, se você precisa pegar o tempo de jogo também. Então vamos aí para a parte 3 do vídeo, beleza? Eu vou mostrar várias formas de fazer o reverso aí. Esse é o primeiro passo. Vamos lá para a próxima parte. Valeu, pessoal! Fui! Fala, pessoal! Estamos aqui na terceira parte do vídeo. Bom, depois que você dominou o pulo com o soco, certo? Lembrando que é ideal agora você treinar com a corrida, não só andando. Andando é no primeiro passo, depois tentar pular com a corrida, certo? Depois disso, agora vai juntar esse pulo com o soco junto ao combo do personagem que você está querendo fazer o reverso, beleza? O combo do Scorpion é 2 soco alto, 1 chute alto, segura o traz e aperta chute alto. Esse é o primeiro combo. O outro combo que dá para fazer também é 2 chute alto e fica apertando chute baixo no final. Tem que fazer um pouco rápido para ele completar o combo, beleza? Outra forma também, o primeiro combo que eu mostrei tem como você simplificar ele apertando o soco alto e chute alto junto e segurando o traz. Também vai funcionar, eu uso muito isso para fazer o reverso, tá bom? Então, como vai funcionar? Eu corri aqui e pulei para fazer o reverso, entendeu? Olha lá, tem momentos que é normal você errar, até você acostumar com o tempo, não tem problema, você vai tentando. Às vezes ele vai passar direto, às vezes você vai conseguir fazer o reverso de frente, certo? Aqui, ó. Tem momentos que você vai conseguir acertar bacana, então vai fazendo isso até você ficar afiado nessa técnica aí, beleza, pessoal? Essa daí seria a técnica padrão do reverso de frente, mas na última parte desse vídeo, na quarta parte, eu vou mostrar vários tipos de reverso aí para vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, hein? Valeu, fui! Fala, meus queridos! Estamos aqui na última parte do vídeo, agora eu vou mostrar diversas formas de fazer o reverso. Eu mostrei primeiro o de frente, né, que é o mais conhecido, tá bom? Agora eu vou mostrar outros jeitos. Vamos supor o seguinte, o teleporte do Scorpion, ele é baixo, traz com soco alto, dessa forma. No momento que eu mando o teleporte, eu posso já segurar o frente para fazer o reverso de frente, igual eu mostrei anteriormente. Como que vai funcionar? Dessa forma aqui, ó. Outro combo também, vai funcionar bacana, tá? Esse daí seria o reverso, né, utilizando o teleporte no caso, tá bom? Então eu vou fazer por parte para não ficar tão misturado assim, beleza? Mas por organização. Então é isso aí, até o próximo aí, valeu, fui! Fala, rapaziada! Estamos aqui no segundo reverso do vídeo. E como que vai funcionar isso daqui? Quando o seu personagem estiver mais afastado e tentar pular nas costas, dessa maneira aqui, é aí que você vai ter que pular o inverso dele. Ó, sempre pulando ao contrário, dessa maneira, tá vendo? E olha só como que vai ficar. Utilizando o botão de corrida, eu pulo o inverso. E apertando os botões para fazer o combo, como eu mostrei anteriormente. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Ele pulou nas costas e você acertou o reverso. Eu não completei o combo aqui, tá? Só para mostrar de exemplo a vocês, tá bom? Então vamos para o próximo reverso do vídeo aí. Tamo junto! Fala, pessoal! Então, nesse reverso aqui, ele vai funcionar próximo ao adversário, diferente do anterior, que tem que estar afastado. Nesse próximo, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou fazendo pressão nele. Ele pula, eu vou correr, no caso, do lado oposto, ó. Corri do lado oposto, aí fui na direção dele, corro na direção e já pulando, né? Para fazer o reverso. Então funcionaria assim, ó. Corri e pulei para fazer o reverso, tá? Então, olha lá. Eu estou pressionando ele. Vamos de novo aqui, ó. Pressionando ele. Aí ele vai pular. E eu faço isso daí, ó. Ó. Tem que ser bem rápido para fazer esse reverso, tá? Vai lá, pressionando ele. Resolve pular. Tá vendo? Tem que ser no tempo certinho, ó. Senão ele não pega. Então, essa daqui é outra forma também. Não se preocupe em errar, tá? Isso daí é normal. Eu mesmo erro bastante, tá? Mas, você vai praticando e assim você vai chegar lá. Então, vamos para o próximo reverso do vídeo. Fui! E aí, galera? Então, nesse reverso, no momento que você faz ele em pé, você também pode utilizar começando abaixado. Por quê? No momento que ele pula nas costas, isso daqui pode evitar combos, né? Porque se você ficar em pé, é mais fácil de isso acontecer. Então, ele funciona das duas maneiras que eu mostrei em pé. Então, eu vou mostrar aqui como exemplo como seria abaixado, ó. Ele pulou nas costas, eu soltei o baixo. E já faço normalmente da mesma forma que eu mostrei anteriormente com ele em pé. O abaixado é para evitar alguns golpes. Então, ficaria assim, ó. Eu estou fazendo o carapanche. Ele pula, ó. E eu já faço o reverso, né? Dessa maneira aqui, ó. Ó. Tem também como você correr. Ó. Ele está pulando aqui. Eu estou pressionando. Você dá uma corridinha e já faz reverso. Começando abaixado. Isso tudo para você enganar o seu adversário, beleza? Então, o importante é eu estar mostrando isso para vocês, tá? Mas, como vocês podem ver, tem momentos que eu erro pela dificuldade da técnica também. E pelo treino, né? Que eu estou precisando treinar mais com qualquer outra técnica. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar aí mais reversos para vocês. Valeu! Fala, galera. Voltei. Então, eu vou mostrar o próximo reverso aí, beleza? Esse daqui vai funcionar quando você estiver fazendo pressão no seu adversário, tá? Por exemplo, pode ser mais afastada, né? No caso aqui, ó. E você pular com o reverso. Ou próximo a ele. Você também consegue fazer o reverso. Então, vai funcionar dessa maneira aí. Que é o reverso de frente, igual eu mostrei. Mas você vai utilizar com carapanche, tá? Eu vou mandar na descrição desse vídeo aqui para vocês verem como fazer o carapanche e como treinarem também, beleza? Vamos para o próximo aí. Fui! Fala, galerinha. Então, nesse reverso é o seguinte. Ao invés de eu fazer pressão para fazer o reverso, esse vai ser o contrário. Eu vou esperar o meu adversário vir fazer pressão. Pode ser a distância, né? Ele não chegou próximo. Você correr e fazer o reverso no meio do carapanche distante. Ou próximo. No momento que ele acerta o soco. No caso aqui, ele acertou o soco. Aí você pulou para fazer o reverso próximo a ele, tá? Aqui, ele acertou o soco. Aí você pula para fazer o reverso. Beleza? Digamos, no contra-ataque. Tá bom? Vamos para a próxima parte aí. Fui! Bom, galera. Nesse reverso é o seguinte. Eu estou aqui pressionando o meu adversário. No momento que ele pula nas minhas costas. Ele pulou. Eu fico segurando atrás. Dessa maneira aqui. Então, vai funcionar assim, ó. Aí ele pulou. Seguro, traz. Eu pulo para trás fazendo o reverso. Tá? Então, é assim. Dessa maneira, ó. Estou pressionando aqui. Aí ele pulou. Eu acertei o reverso nele, ó. Dessa maneira. Beleza? Vamos para a próxima parte do vídeo. Valeu! Fala, galerinha. Estamos aqui na última parte do vídeo. Então, eu vou finalizar com esse reverso que ele é bem complicado de fazer, dependendo do personagem que você está utilizando. E contra qual personagem. Tá? Vou dar um exemplo aí ao Nightwolf, que ele funciona muito bem esse tipo de reverso. Tá ok? Então, olha só. É... Eu vou mostrar aqui como exemplo. Diferente dos modos que eu mostrei. Pulando para frente ou para trás com soco. Esse daqui, ele pula para cima apenas. Para cima com soco ou com chute. Tanto faz. Tá? Eu vou mostrar o exemplo com soco aqui para vocês. Verem como que vai funcionar. Imagina o seguinte. Você está pressionando o seu adversário aqui, ó. Olha lá. E você pula combando para cima. Tá? Utilizando o combo aí do personagem. Então, ele também funciona quando o personagem pula atrás. Por exemplo, ele vai pular. E você faz o combo nele. Pode ser contra esse combo aqui. Ou o combo, né? No caso, com chute. A diferença é que toda vez que você for pular, você vai acrescentar um soco. Para depois fazer os combos que eu mostrei. Né? Que é o combo com soco. E o combo finalizando com chute. Mas, então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Beleza? Então, se inscreva. Deixa o like. Dê sua opinião em relação ao tutorial. Se você também... Ah, eu estou querendo aprender tal técnica com tal personagem. Eu queria algumas ideias aí do pessoal aqui do canal. Beleza? E quem está entrando novo aí no canal. Beleza? Todos bem-vindos aí. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo aí. Valeu!